Vamos seguindo então com informação ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã. Eu já chamo a Larissa, tá com informação pra gente, de um homem que entrou no supermercado com facão, ameaçou o proprietário, roubou, danificou vários produtos. Larissa, mostramos essa imagem agora há pouco, imagem impressionante. O cara tava doidão, né? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham a programação da Record. Estava totalmente exaltado, fora de si, né? E não queria praticar o bem. Isso ficou bem claro pelas imagens de campanha de segurança que a polícia passou pra nossa equipe, né? E a gente vai conversar ao vivo agora com o subtenente Sérgio, aqui do 42º Batalhão, que vai trazer mais informações a respeito desse suspeito, porque ele foi preso minutos depois, viu, Marcelo? Depois de tentar ali matar tanto a atendente desse supermercado quanto o dono desse comércio. E a partir daí, ele até mesmo foi agressivo com os próprios policiais que tiveram que agir rápido pra evitar o pior. Bom dia pro senhor, subtenente Sérgio. Conta pra gente como é que vocês souberam dessa ocorrência, o pessoal ligou pra vocês. Como é que foi? Bom dia a todos. Positivo. Na manhã, né, do dia 2 de agosto, fomos informados via Copom, que no supermercado, naquela região do setor residencial Fidelis, um senhor havia adentrado o estabelecimento de posse de um facão, né, muito grande, e tentou obter alguns objetos sem pagar. E na recusa da atendente naquele ambiente, o mesmo ficou enfurecido e partiu pra cima, né, da moça que estava no caixa, e ela ali correu, para que não tivesse um mal maior. No mesmo momento, o proprietário, ouvindo, né, os gritos, foi ao local pra tentar entender o que estava acontecendo, e também, né, foi vítima desse senhor, né, que estava de posse do facão. E chegou a deixar claro essa ameaça de morte, né? Sim, ele falava a todo momento que, como recusaram a dar os objetos que ali ele pediu, ele partiu, então, furioso, né, pra cima daquelas pessoas que falaram, né, que haveria necessidade de pagar. Rapidamente, fomos acionados, né, e comparecemos ao local o qual ele já havia deixado, né, minutos antes. Foi necessário às equipes do 42º Batalhão fazer o patrulhamento ali naquela região com o intento de localizar aquele agressor. Foi visto dentro, né, de um imóvel abandonado, no lugar ermo, e as equipes tentaram, né, na necessidade ali de fazer com que ele se entregasse de forma mais tranquila, ele partiu pra cima da equipe com o mesmo facão, havendo a necessidade de neutralizá-lo com uma arma não letal, porque esse é o nosso objetivo, é fazer com que o cidadão, mesmo que atente contra a vida de pessoas boas, a gente também faz com que a vida dele seja preservada. Certo. E aí a gente consegue ver que ele tava bem alterado. Foi possível fazer um diagnóstico preliminar ali, se estava bêbado, se teria até mesmo usado algum tipo de droga, de algum tipo de interrupção recente, subtenente? No momento ele exalava, né, um cheiro de álcool, estava totalmente lúcido do que foi, né, do que ele fez, do que ele praticou, mesmo porque na tentativa, né, de que ele se entregasse ali, ele recusou, ele conversou de tom bem agressivo com a equipe e partiu pra cima imediatamente ali, após a voz dada pra que ele se entregasse e colocasse a arma ao chão. Ele não quis, partiu pra cima e houve a necessidade, né, conforme já dito, de neutralizar a ação, preservando a sua vida, para que a gente mostre pra sociedade que a Polícia Militar, ela não está na rua, nas ruas, para tirar a vida de qualquer um que esteja. Nós trabalhamos sempre usando os nossos protocolos, fazendo com que quem agride a sociedade, quem faz mal ao cidadão de bem, ele também tenha, né, o seu lado preservado. E foi o que nós fizemos. Esse homem de 58 anos, que foi preso, levado pra Central de Flagrantes após essa contenção que vocês fizeram, já tinha algum tipo de passagem? Sim, ele tinha passagem por Maria da Penha, já foi autuado, já tem esse histórico aí de agressividade na região, é conhecido ali, o pessoal sabe quem que é, sempre teve esse comportamento de agressividade naquela região. Tá certo, muito obrigada, então, subtenente Sérgio. Mais uma vez, né, Marcelo, como o subtenente falou, a polícia atuando em prol da sociedade, na segurança, né, e conseguiu aí deter esse suspeito, que poderia ter causado mortes se as pessoas não tivessem corrido e depois a polícia tivesse agido tão rápido para conseguir prendê-lo. É o tamanho do facão, né, o cara totalmente descontrolado. Obrigado, Larissa, obrigado ao subtenente também pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Então, Obrigado.